É o Pose do Rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Lili, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né, vou fazer o que, né Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado, chique, empilhando as notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre perguntar se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, várias revoadas Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui L.Cash Recomando e trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende A filha dele do meu lado Cadê no suitiano? M.D. envasiado Ampara tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din? Querem saber Se artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que eu pesquisar meu nome no cu Fumado e trajeto Ela que eu perdi Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade Bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz ter a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar, usufruir do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito então manda peitar Que o papo do mano é um só nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui Diretamente é Restante lá vai E aí DJ G Quer mandrake, mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim 3 Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molequeão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no miutral Vila Jacuí, Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz, é minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no Coração Norte, Oeste, Zac, Nardi, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei Esquece fi, essa quebrada do Kevin Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiro Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários mirocrentes Uns tá no farol e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida Eu pilotando as nave linda Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração Vida langa aos mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado, nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas plana E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entendem Chega ser engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família é bem melhor agora Mantinhamos muito minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer e cê perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um feat inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat Em placa no mais um Em placa no mais um Ufa Ajoelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé É, pra aquele que não gela Não amarela Ela sabe que é o little, é Diz aí quem não sabe, né Duvido quem não sabe, né Fala a verdade que fica o jeitinho e é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Um preço no meu Inveje nos meus bens Empilhando o outro Me sinto tão mega Bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Quem falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinha selena na pinta Na viva Se tentar pegar a minha gangue, vai ouvir palalar tudo Pandora, anel de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum, dentro da minha x1 Dentro da minha x1, eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Deixando a nota de sangue, bem melhor que ontem Botei lirou a ré no pigé, falei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais, pagando tudo no avistar Soltou fatura a noite mais, o dinheiro só pro te ficar Lembro do tempo de vez em, quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime, mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz, você preto ou novo de gripe Com aroma de T1, T1 VIP, debocho da cara dele de Só sei que onde nós chega vagabundo respeitar Entrar no meu caminho se tu ainda duvidar Prua Deixa ele lhe, meu segurança é TiaX E o Matrix tem oito pão que eu batalho Uieieie, uieieie, uieieiei Se tenta pegar minha gangue, vai ouvir pra lalar tudo Uieieie, uieieie, uieieiei Dentro da da X1 Dentro da da X1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Eu também acho que estou apaixonado Caô Papo reto Então o bagulho é o que? Vamos lançar uma poesia acústica para ela Fala tu Pô, eu me declaro para a minha E você declara para a tua É... Vamos parar aquele pique Ô fé Com a menina voz Salve para lá que Poesia Mas a menina pode Igual ela não tem 01 primeira dama Tá comigo e mantém Independente da minha fama Fui parado na blitz Ali tocou minha grama Na bandida de elite Nós dois de fuga mostrando Eu fui livre rodar de novo De novo Nós dois já passou mó sufoco Sufoco Saímos do fundo do poço E o jogo virou Jogo Que seu nome nomeou Em prova de amor E agora eu vou Eu vou fazer seu Tempo valer a pena O tempo que você perdeu Viver daquela cena Abri um salão Pra você Dentro da minha favela Tudo que é meu Tu pode vir Tá na responsa dela E todo mundo tá ligado Quem leva de fé A de quem cometeu pecado Cobiça a minha mulher Só ela caminhou comigo Quando eu tava a pé Só ela sobe na garupa da XRE Eu dou tudo que ela quer Parece até uma modelo Mandei colocar 500ml no seu peito A preto do lado do preto Que ficava comigo no bebo Hoje nós tá contando dinheiro Marola, Luiz e Jardim O real casal do bebo Deu de livre rodagem novo De novo Nós dois já passou o nosso foco Sufoco Sufoco Saímos do fundo do poço E o jogo virou De novo Que seu nome No meu amor E prova de amor Rapaz Você tão linda No baile Eu te vi passar Parando tudo Com essa Mara no olhar Diz que cansou Dos playboy Com uma hard bra Me senti beijar Hoje eu dou Do tiro pro outro Pra comemorar Só fingir que é fogos Amor é amor Negócio, negócios Disse pras amigas Que quer ser feliz Levei de rolés Vem de PCX Lá no CPX Só fuma na forte Ah Olha esse decote Ah Só quer tapos criar Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gasta na Gucci, na bar e na Fendi Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Oh Vou falar devagar Pra ver se tu me entende Aqui nós brinque Se diverte Essa vida é um soplo Acho que é muito tempo Nós se ter passando Primar se quiser Brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo Olha pra mim Manda passinho Ela é cria de esmorro Eu toco teu cheiro Em mim Ela por cima Socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada Disse que hoje Que é show gratuito Ouvindo a cara do crime Cabelo na rega Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Nó tem e não nega Mima seta firme É o que ela pede Sem medo de nada Mira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marca Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifique Tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Se não tá no peito Tá na sola Ela de Saint Laurent Desfile Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Talibã Alinhado E meu bolso loucado Um beijo pra todos que não acreditaram Mas eu juro Tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar A felicidade que eu quero conquistar Me privando de tudo Se escondendo do mundo Me fazendo de surdo Você só quis me usar E agora eu compro tudo Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Pois sou novo e de raça E agora tô lembrada as vó Olha essas casas lotadas Mostra sua massa fada Já em meu fogo e não para Se é fim tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa mina sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fém Mas que ironia Pleno século da putaria Bandida vividona Caindo no amor de pica Pra eu brotar tu me liga Pergunta até pra minha amiga Nosso lance é diferente Eu senti frio na barriga E quem diria Quebrando no meio A bandida Jurou que ia pegar E agora eu sou sua favorita Me chamo até de vida Me envio tesão grita Vou até gemer mais baixo Pra não acordar as vizinhas E eu focar dona 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 Treina dona Indo de fuga Na contramão Seu cheiro me doma Toma Tio Antiquebra Já disse amor zero pressão A mulher do ano te avista de longe Se você quiser virar meu maridão Não vou vacilar Não é do meu instinto Eu te magoar nunca Vai ser minha intenção Planos do bica Vai quebrar Torrar Prometi o mundo Isso é tudo que eu quero dar Vou te confessar É tão bom se entregar Se para complica Então deixa como tá Ah, 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 ah Se para complica Então deixa como tá Ah, 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 ah Se para complica Então deixa como tá Como você tá mudada Joga na cara Liga pra nada Desforte a rainha da quebrada Em minha leve ciada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem novinho Romântico A moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida Como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração Todo seu bandida Cê me tem de lá E é sempre bem-vinda E ainda Te observa dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importar comigo Amo cê bem-vindo Quando cê tá saindo É a parte que dói Levo esse amor contigo Realendo amor Levo chamã contigo Cerveja no isopoa Churrasco de domingo Marbangu tá mó calor BH sempre bem-vindo Paulinho que me convocou Fechou o trabalho lindo Eu só quero saber Por que que você tá brigando Chama na atenção dos crios Que passou dali Me olhando amor Sou mulher pra caralho Isso eu não aceito Fala baixo comigo Pra não perder o respeito Tu quer mídia? Tu quer palco? Atriz de novela? Isso mesmo Joia feita Braba da favela Então vou sair com as tuas amigas E com as amigas dela Seus amigos eu já peguei Seus amigas me pegam Eu te amo Sua maluca Eu te adoro Quando tu surta Tô contigo no sol É na chuva Eu te pego na curva Para de gritar na rua É que tá vindo a viatura Ela me arranha Me xinga Me xipá Eu te amo Sua filha da... Ela diz Levo chamã contigo Levo chamã contigo Ela prefere o malvadão Que é dublê de marido Era melodo Camelo Do metal Olimpo Na van que eu era cobrador Em 875 Me tirou pra nada Me deu dois tapão no peito Ligou pra cunhada Disse que eu não tem mais jeito Se fosse o BBB Levava um milhão e meio Barraqueira Pagodeira Do rio de jazim Desculpa se sou louco Tão louco Me deixa ser louco De amor Eu sei que a vida é um sopro Sou todo seu Somos como o espinho e a flor Alô, sou eu de novo De novo Perdoa-se Eu sou tão sonhador No pão de açúcar Eu te enamoro E devolvo Até o sol se pôr Seu amor tá comigo Ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca Porque é tão complicado Que eu sou poema E problema Pra tua vida Só emitida Tu é santo Minha malvada Favorita Devagarinho Devagarinho Que uma boa menina Também sabe fazer assim Devagarinho A boa menina é ruim Sabe Sabe que eu não deito pra ninguém Não Mas o coração tá fraco por você E eu Não queria dar moral pro cara mala Vale a pena ver de novo Agora ralar Bagunçou Foi embora Cachorrinho Tá na cola Se tá com saudade agora Fica calma Fica calma Que piora Fica calma Fica calma Fica calma O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida, amor da minha vida E quando a fome bate, x tudo igual a vita Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nós forte, cuspa parasitina Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor Quem diria que o cabelinho, uma hora ia falar de amor? Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar, a ti me tu não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja, querem meu lugar Vara mina me deseja, mas só pode olhar Observei você dormindo, você deitada do meu lado Amor sonha comigo, mas que amigos, namorados Em breve seu marido, e quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido, eu e a agenda cheia Vários compromissos, mas mesmo assim quero dizer Preta, tu é meu vício, eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar, a ti me tu não vou negar Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar, a ti me tu não vou negar Olha, sinceramente, eu acho que eu tô me deixando levar um pouco Pela expectativa, mas me liga depois Tem tanta coisa que eu queria te falar Acho que a gente precisa conversar, né? Sempre deixo tudo tão claro, né? Eu não carrego a culpa disso, não Sigo com a consciência tranquila Sigo vivendo minha vida Foi você que falou que eu podia ter outras pessoas Eu tentei evitar Fazer tu enxergar Que não era isso que tu merecia E foi nessa que eu me apaixonei por outra pessoa Tive que me afastar E nós nem conversou Era o fim que achamos que seria Não me diz que o responsável fui eu Não tô dizendo que a culpa foi só Cada um de nós deu chance pra nós dois Não deu certo, a vida continua Sente saudade de mim Eu sei que você sente saudade de mim Só não tem coragem de admitir Seu ego não vai permitir Mas quando você deitar pra dormir Ou sair pra curtir Vai ter que ouvir nossa música tocar Nossa música tocar Quando lembro de nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer E o som tocou Eu queria te dizer coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Eu já viajei mais de mil e cem quilômetros pra te ver E eu já perdi a conta de quantas eu fiz só pra você Esse nosso lance podia ser um romance pra gente ler Tipo coisa de filme, de série, novela estrelando Eu e você te digo Cabelinho, meu marido Esse é o meu marido Vamos ali comigo Dá um perdido Namora escondido Yeah, yeah Tudo no pelo Puxa o cabelo A gente foge Me satisfaz E se dormir com o picante é um erro Eu não quero acertar nunca mais Tenho mil respostas Pra cada pergunta Que você me faça Me deixando nua Dentro desse quarto Nós se pega firme Eu pauso nessa cena Esse é o nosso livro De nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer E o som tocou Queria te dizer coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Bom, me desculpa se eu te fiz entender tudo errado Tá ligado? Cada momento contigo foi precioso Mas é melhor como Nós usar a razão dessa vez Pro teu bem Entendeu? Se cuida E a nossa música ficou Fuse no óleo Ela me olha Se tu for maluco Tu bate de frente Porque amor não implora Eu até te provo Que eu quero ser Eu sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração E que idadinho o bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Na minha BMD Com banco de cor Me subestima Porque eu sou novo Não vai achar Que nós é boas Já tô muito tempo Botando pra ela Que foi o fulho roé Até hoje não esquece Na base ela desce Pete, tapa, ela é Uma preta rara Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí Não dou importância Da falsidade eu quero distância E se quiser caô A bala conta Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Uh, uh, uh Eu lanço outro copê E cole geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu fui feito pela NASA E hoje tô me contratar O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrato Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Paval Tô ganhando o mundo Sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta Bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contar História Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço Eu tô com o pé E cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo O fé Deixa eles contar História Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço Eu tô com o pé E cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Não paro de cantar 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 O que somos, diz pra mim, o que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, cê, ó Sou ausência, causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano, depois que você se arrumou, foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom, que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer, tá assim, nós faltou no vídeo o que tu pode Te como um de ladinho, falo no seu vidinho as coisas que tu gosta Como você preferir, só relax e goza Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece É o pose do Ruda A cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado ruda Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance ao bicho Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Desão com o perigo Ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos altos, pela viu, riu, tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui E assim, diferenciado eu tô muito avançado Elas sente o faro e quer entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé Que foguete não dá ré Nós incomoda Favelado, chique, empilhando as notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, vara revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui L.Cash Recomando e trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende A filha dele do meu lado Cadê no suitiano? M.D. baseado Ampara tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din? Querem saber Se artista ou se é vagabundo Não vou dizer Pesquisar meu nome no rumo É fumado e trajeto Ela que eu perdi Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Se permanecer essa tranquilidade na comunidade Uh Peça Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei 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 Alvo de inveja o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lucas o fluido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito então manda peitar Que o papo do mano é um só nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Se permanecer essa tranquilidade na comunidade Uh Peça Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Diretamente é Restante love fight E aí DJ G Que é o mandrake mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias só moleque louco Aqui tem artista jogador e criminoso É perto do Itaquera da Coab barro pranto No pacarana é o quintal dos corintianos X do morro Cangaíba caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na tiradentes na trinta e na sorte Os molequeão gosta de tapinar Aqui no Pantanal Soma no mil grau Vila Jacuí Jardim Buriti Zona Leste capital É minha raiz É minha raiz Fundão Capão Zona Sul No coração Norte Oeste Zach Nardi Vila Ed E dessa não me esqueço Saudades maloquei Esquece fi Essa quebrada do Kevin Progresso Vitória Sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É Progresso Vitória Sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiro Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes Vários virocrentes Pois tá no farol e outros prefiram roubar Olha nós olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as naves lindas Vou na paz Sou gigante Eu sou leão Já errei Já pequei Mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração Vida longa os mãos Progresso Vitória Sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas plana E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entende Chega esse engraçado me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora Mãe te amo muito minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer sem perguntar o valor Pode avisa ai que eu to daqui mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço da onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat em placa no mais um É o GM no beat em placa no mais um Ufa A joelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé É, pra aquele que não gela, não amarela Ela sabe que é o little é Diz aí que não sabe não Duvido que não sabe não Fala a verdade que fica o jeitinho e é isso que te fez ficar Tu vem melhorar No tempo de crise Do seu lado eu to cheque Meu cachê tá valendo sim Um preço e um roubo Inveje nos meus bem Empilhando o ô E sinto tão mal Bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Que é de valor que eu não ia chegar Que é valor que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera na pista Ela me fez Ouie ie 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 жиз Se tenta pegar minha gangue vai ouvir pala-la tudo Ouie ie 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 Bandara there'da diamante e ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um beat-up Dando tapa no seu pipe Bom bom Dentro da investness Dentro da investness Eu vou gravar um invest cells Fazendo sexo Te manda nota de sangue Bem melhor que ontem Botei Leroy no pigé Falei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Cagando tudo a vista Se eu tô faturando demais O dinheiro só pra te ficar Lembro do tempo de efeição Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto ou novo de gripe Com aroma de tio a tio vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Se tu ainda duvidar Vou fazer Deixa ele limpo Meu segurança é Jack E uma trita é oito pão Com a tarde Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo Pandora, anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um video Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha X1 Dentro da minha X1 Eu vou gravar um video Falhando sexo Falhando sexo Aqui eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô com o pericola E geral sabe que isso é segredo Segredo Fuse no óleo Ela me olha Se tu for maluco tu bate de frente Por amor não implora Eu até te provo Que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração E que idadinho bicho sou Ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver Na minha BMD Com banco de cor Me subestima Porque eu sou novo Não vai achar Que nós é boa Já tô muito tempo Botando pra ela Que foi folho roé Até hoje não esquece Na base ela desce Pet tap Ela é uma preta rara Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí Não dou importância Da falsidade Eu quero distância E se quiser caô A bala canta Deixa eles contar História que eu gosto De contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô com o pericola E geral sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela NASA E hoje to me contratar O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrada Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Paval Tô ganhando o mundo Sem tirar o meu pé dos fãs Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta Bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contar História que eu gosto De contar dinheiro 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 Eu lanço Dizendo Do 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 Tchau, tchau.